Oi amores, tudo bem? Outubro acabou e é com isso que eu vim fazer pra vocês o top 5 favoritos desse mês. Então se você quiser ver, conferir quais foram os meus produtos favoritos do mês de outubro, é só continuar assistindo esse vídeo. Gente, os produtos favoritos desse mês foram todos, todos de maquiagem, todos. Então assim, se você gosta de maquiagem, assista esse vídeo. Porque eu não usei nada que não fosse assim, muito maquiagem, né? Então eu resolvi mostrar pra vocês. O primeiro deles é esse batom aqui, que é o batom que eu tô usando, da Sephora. Gente, esse batom é lindo. Eu acho que eu já até coloquei ele em favoritos desse mês, mas ultimamente eu tô usando muito batom vermelho, porque eu tô usando óculos, porque minha lente tá vencida. Então eu tô gostando muito de usar batom vermelho porque dá um destaque no preto, sabe? Não fica aquela coisa assim, tipo, nossa, entendeu? Não dá pra me usar muito delineado, então eu prefiro usar batom vermelho pra dar um destaque. E esse batom aqui é maravilhoso, da Sephora. Ele tem acabamento assim, muito gostoso quando você passa ele bem molhadinho, mas depois ele seca de uma maneira na boca que não dá pra sair por nada, você não tem noção. A cor dele é 4104A, acho que é isso, número 18. É maravilhoso, super indico, sério, apaixonada por esse batom. Outra coisa, da MAC, na verdade é um duplinho, uma duplinha que eu tô amando usar pra fazer boca de Kylie Jenner. Esse aqui é o Velvosted e eu tô misturando ele com cola marsala da Dylos. Gente, o Velvosted da MAC e o cola marsala fica a combinação perfeita pra boca de Kylie Jenner. E a boca fica desse tamanho, tá parecendo que eu invitei Botox imediato, assim, é perfeito, gente. Tô amando usar essa combinaçãozinha. Por isso que eu resolvi colocar ela no meu top 5 favoritos do mês, porque aí conta como um produto só, né? Dá aquela mensurinha, né? Mas tudo bem. Outra coisa que eu estou amando, na verdade agora três produtos que eu estou amando, da mesma marca, a Mary Kay. E eu vou fazer um top 3 desses produtos. Em terceiro lugar tá o delineador em gel da Mary Kay, que o meu tinha acabado, eu tinha ficado um pouco enjoada de usar ele. E agora eu comprei um novinho, que, gente, vocês estão vendo, né? Já estão, já está acabando já. Tá, tipo, terrível. Eu comprei, sei lá, duas semanas e já tá assim. E assim, eu descobri de novo que eu amo mesmo esse produto, esse delineador em gel. E é muito bom relembrar os amores antigos. Outra coisa que eu estou amando e isso eu nunca testei, é esse pó pra useador compacto da Mary Kay. Ele, assim, eu usei ele pra fazer contorno, tô usando ele hoje, inclusive. E eu tô amando, gente, porque eu não usava nada, assim, tipo, de pó, assim, só pra contornar. E ele tem um brilhinho lindo, 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 tipo, dourado, assim. Mas é muito bonito, eu tô amando usar ele. Ele é Mary Kay. E outra coisa agora, top 1, que eu estou amando usar, é esse corretivo aqui amarelo, sabe? É bem famosinho. Muita gente usou esse corretivo em amarelo aqui, usa, mas eu nunca tinha testado. E esse aqui eu nem comprei, que me deu foi a Giovana. Ela falou assim, ah, eu fiz meio que estranho, eu não sei, eu não consegui me adaptar, tenta usar. E, gente, sério, é maravilhoso. Não tem como, não tem como viver sem isso, mas... Porque ele tampa todas as minhas orelheiras, ele fica do tom que eu gosto, branquinho, assim. Se você mistura esse pertinho, não fica amarelo de jeito nenhum. É assim, gente, top 1 mesmo de todos os produtos favoritos, porque ele é perfeito. Sério, estou apaixonada por esse produto. E é isso, meus amores, esse foi o top 5 favoritos do mês de outubro. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva aqui no canal, sempre teve de novo pra vocês. E deixe seu sugestão de vídeo aqui embaixo, se vocês querem ver aqui no canal, tá bom? E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho